A gente começa o nosso assunto de hoje falando de uma ideia legal e interessante que desde o início do mês os alagoanos já contam com o aplicativo Juntos pela Saúde. Pois é, que é para denunciar os focos do mosquito Aedes aegypti aqui no estado. E para falar sobre o assunto está conosco aqui o José Alencar, que é o desenvolvedor desse aplicativo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, seja bem-vindo. E a gente já pergunta para você como é que surgiu a ideia. A gente sabe que a dengue, chikungunya, zika estão cada vez mais surgindo em várias partes do Brasil. Mas como é que surgiu a ideia de criar esse aplicativo aqui em Alagoas? Realmente nós estamos passando um momento muito crítico e foi oportuno. A gente já vem desenvolvendo outras tecnologias, aplicativos similares na área de segurança, Juntos pela Segurança no caso. E conversando com a CESAL surgiu a ideia de a gente utilizar essa mesma ferramenta com foco na saúde e especificamente para reduzir ou tentar reduzir esse problema que a gente vem vivendo no nosso estado. Então foi feito um novo termo de cooperação técnica com eles. Nós desenvolvemos, definimos quais seriam os perfis dessas denúncias e lançamos oficialmente agora na última segunda-feira, uma solenidade que hoje lá na CESAL. E tivemos a nossa primeira semana, foi uma semana muito interessante. Era o que eu ia perguntar, como é que está o número de acesso, como é que está sendo feita a divulgação desse aplicativo? Jo, já saíram diversas matérias, como essa que vocês vêm nos ajudar novamente. E aqui em Maceió houve uma adesão muito interessante. Na primeira semana foram mais de 2.600 downloads do aplicativo. Isso é muito bom para uma primeira semana. E com relação a denúncias, a gente tem as estatísticas, eu estou com alguns números interessantes. Foram 612 denúncias em todo o estado, principalmente na capital. 76% das denúncias foram aqui em Maceió. E aí tem um perfil bem interessante, que diverge um pouco do perfil das denúncias, vamos chamar assim, dos interiores, vamos dizer. E de que forma a população pode usar esse aplicativo para fazer essa denúncia? Jóia. O aplicativo, como qualquer outro, ele hoje está disponível já desde a segunda para a plataforma Android. Daqui a uns 5 a 10 dias está saindo para a iOS, né? E ele baixa da lojinha, daquele aplicativozinho do próprio Android lá, da lojinha. Digita o nome da... Digita o nome, Juntos Pela Saúde, ele já sai lá em cima, né? Tem um slide aí com... A gente tem uma imagem que explica o melhor, né? Isso. Olha ele aí. Vocês estão vendo aqui exatamente, para aquelas pessoas que não estão tão habituadas, basicamente a lojinha você vai procurar pelo nome, ele vai encontrar aquele da cruzinha branquinha, a pessoa vai clicar no botão instalar, ele faz a instalação rápida. Uma vez instalado, eu poderia passar o próximo slide. Ó, esse aí? Esse aí é o Juntos Pela Saúde, essa telinha, a primeira telinha à esquerda é a carinha dele, assim que ele entra. Primeira pergunta que ele faz, eu posso ativar o seu GPS? Para poder o quê? Utilizar as informações do mapa. Saber a localização da pessoa. Exato. Vocês estão vendo aquele exemplo ali que a pessoa disse sim, ele já localizou a pessoa ali, aqui em Maceió, perto ali, ali por lá da serraria. Então, é muito simples. Basicamente, ele tem que fazer o quê? Marcar no mapa. Podia voltar um pouquinho a transparência? A primeira? Isso, saindo no mapa, porque eu estou naquela terceira do mapinha ali, certo? Então, o primeiro passo é o quê? Marcar no mapa e dizer, quero denunciar. Esse marcar no mapa significa o local daquele risco, daquele foco. E aí, uma vez que ele clica no botãozinho azul lá embaixo, quero denunciar, aí sim, pode passar. Aí, na próxima? Aí, na próxima, o aplicativo vai perguntar qual é a categoria. Hoje tem a categoria mosquito, foco mosquito. Esse é o risco que está sendo tratado. Então, uma vez que ele escolhe a categoria, aí agora vem quais são as situações de foco mosquito. Aí, tem seis categorias, seis situações. Recipientes com água parada, lixo em túlio a céu aberto, esgoto a céu aberto, até porque hoje o Aedes já está... Eu acho que é mais comum esse esgoto a céu aberto, viu? Isso. Se o imóvel está fechado ou abandonado. Isso. Tem também terrenos baldios e outras situações diversas, né? Em relação ao foco. E aí, supondo que ele escolhe, tem um textinho explicativo. Suponha que ele tenha escolhido, por exemplo, recipiente com água parada. Ele clica ali naquela opção, né? A primeira opção. Pode passar. Entenda essas telinhas como as telinhas do celular, tá? Como aí são três, no caso. Isso. E aí, a denúncia é feita em duas etapas. Onde aconteceu e o que aconteceu. A pessoa precisa se identificar ou não? Não, ele é anônimo. Certo. A gente até está discutindo com a CESAL se a gente pode botar um campo, caso a pessoa queira se referenciar, passar um telefone. Eu acho que isso vai acontecer. Mas quem teria acesso, por exemplo, a essas informações? Por que que acontece? Vamos abrir um parêntese aqui. Às vezes você tem um vizinho que não é muito cuidadoso com a casa. Tem uma piscina lá que ele visita a cada dez anos, né? E aí, o outro não quer se indispor com o vizinho. Quer que ele faça parte dele, mas não quer se indispor. Então, quem teria acesso a essas informações? Eu vou mostrar, né? Qual é a ideia básica? De um lado, tem um cidadão com o seu aplicativo, colaborando. E essas denúncias, quando a gente termina no último passo, eu vou mostrar o que acontece com essa denúncia. Ela vai para uma gestão, outro sistema, de gestão integrada de saúde, em que ele está sendo coordenado pela CESAL, com a visão a nível do Estado. Mas cada município, através das suas contas, dos seus acessos, verá as denúncias da sua localidade especificamente. Dessa forma, cada município pode tratar, com foco, através das parcerias entre Secretaria Municipal de Saúde e os agentes locais, como a limpeza urbana, porque a saúde, ela não resolve todos os problemas relacionados àqueles seis pontos. Então, vou seguir, vou mostrar o que acontece com essa denúncia. Ela é anônima, então o vizinho não vai saber que você fez a denúncia, certo? Então, a primeira etapa, onde aconteceu? Ele vai perguntar, posso usar a informação do mapa? Se a pessoa disser que sim, ele já preenche ali com o Estado, o município, e tem um campo muito importante, que é o ponto de referência. É importante que se coloque lá. E ainda tem essa opção da foto, né? Como a gente está vendo aí, eu acho que é uma piscina. Isso, na segunda etapa, na telinha do meio, ele vai perguntar, já sei onde aconteceu, ele vai perguntar, mas o que aconteceu? Aí ele pode escrever o que aconteceu, ele pode falar ali, naquele botãozinho azul do meio, ou ele pode fazer o que? Tirar uma foto na hora, ele pode filmar, que diz tudo. Ou então usar uma foto da sua galeria, uma foto que alguém passou para ele, uma foto que ele tirou ontem, quando ele vinha do trabalho, e ele percebeu uma situação. Aí acaba com o botão enviar. Feito isso, vocês percebem na última telinha um número de registro. Esse número de registro é a corrença dele, certo? A gente está trabalhando outras funcionalidades para que ele, a partir do aplicativo, ele consiga acompanhar especificamente a denúncia dele, ou seja, ele fez três ou quatro denúncias. Estamos trabalhando nisso, tem uma série de peculiaridades que nós estamos fazendo, mas nessa próxima semana vamos sugerir novidades. E aí depois, esse aplicativo tem menos de um mês, não é isso? Tem uma semana. Uma semana, e aí vocês já conseguiram identificar alguns pontos aqui, Marcelo. Isso, eu vou passar um número rapidinho aqui para você, mas olha, o que aconteceu com essa denúncia? Do outro lado agora, vamos passar mais um slide só. Mais um além desse aí? Isso. Pronto, vocês estão vendo ali um mapa com aquela denúncia especificamente, foi filtrada, para mostrar só aquela. Então, ali é a visão do ponto de vista da gestão da saúde. Então, ele sabe que naquele ponto apareceu um marcadorzinho vermelhinho lá, aquilo ali ele pode acessar ali, pegar as informações, ver todas as informações que o cidadão passou. E ele pode atualizar, se a equipe foi no local, fez um tratamento, ele vai e atualiza. Então, ele consegue fazer estatística, ele consegue ver o mapa, consegue puxar relatórios. E não só isso, com o perfil de localidade. Então, o município lá de Murici vai estar olhando para aquele mapa, vendo só Murici. Mas a CESAL vai estar olhando, jóia, o que está acontecendo em Murici, o que está acontecendo em Alapiraca, Alagoas, como é que está. Eu respondendo a sua pergunta, eu tomei algumas notas de algumas denúncias. Das 612 denúncias, eu tracei um perfil aqui entre Maceió, foi 76%, muito representativo, né? Nesses 600, então foi 400. Então, eu separei qual foi o perfil Maceió e o perfil municípios, vamos supor o interior. Maceió, ele ficou em primeiro colocado o lixo, lixo e entulho a céu aberto. Depois veio recipientes de água parada, né? Depois veio imóveis fechados e abandonados, tem bastante imóveis fechados e abandonados aqui. Esgoto a céu aberto, depois terreno baldio e outros. Já no interior houve uma inversão, o esgoto a céu aberto passou a assumir um ponto de destaque. Talvez falando de infraestrutura, não sei. Mas já ficou esgoto e céu aberto, depois veio lixo e recipientes como Maceió. Aí depois veio outros imóveis abandonados, já fica mais na função final, talvez pelo perfil das cidades e tudo mais. Que bom, espero que continue cada vez mais a população denunciando, usando o aplicativo para a gente tentar combater esse infeliz. Isso é muito importante e um ponto só para eu finalizar a minha palavra, tecnologia pessoal é só uma ferramenta, né? Isso aqui não exclui a nossa responsabilidade de a gente estar... Cada um tem que ter o seu papel, né? Exatamente, mas é isso aí pessoal, a gente chama todo mundo a participar, principalmente dos interiores, chegar a essa divulgação mais lá nas pontas também, né? Muito obrigada José, parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço.